E tu falou em disciplina, você também teve um histórico dentro do exército, né? Você foi militar, né? Um ano e seis meses. Você foi o que? Você serviu o exército? Quando a gente sai de faculdade federal, na época, você é obrigado a se alistar de novo. Eu me alistei novamente, fui chamado, aí a gente faz uma prova, de acordo com a sua colocação, você consegue escolher o lugar que você vai ficar. E eu preferi ficar em São Paulo. Fiquei no 21 Dessup, a galera do Dessup até hoje, beijo no coração. Toda a minha turma, meus tenentes, toda essa galera. Você sabe que eu converso com essa galera até hoje, né? A gente tem um carinho muito grande pro pessoal do exército aqui no canal. Já trouxemos o pessoal do aeronáutica, trouxemos o Pedrinho do GER também, que é da Polícia Civil, mas também tá dentro de corporação também. E eu tenho um carinho muito grande porque tem uma questão de honra, de disciplina. e muito forte ali por trás. Mas, meu, meu, Tenente Peixoto, Tenente Fábio, Tenente Mourão, Bonagura. Meu, Alexandre era um tenente que falava engraçado. Falava pra dentro, sim. Então, quando ele dava ordem, era muito engraçado. Cara, eu não conseguia não encher o saco do Alexandre. E, assim, ele era meu superior, cara. Mas eu tenho, acho que... Eu já te falei que eu sou mal educado, né? Então, às vezes, até ingênuo. Então, eu enchi o saco dele. O Continho, que era tenente quando eu entrei... Cara, hoje ele é tenente coronel, bicho. Caramba. Então, é coronel. É muito louco ver essas coisas. A Ana Carla, que era tenente comigo, ela era a dentista. Eu era o médico da sessão de saúde. Então, é gente que eu falo até hoje. Que eu tenho uma amizade muito forte com eles. E que é muito louco esse negócio de irmão de armas, né? E você sabe que tem um seriado que eu assisto todo ano. Que é o Band of Brothers. Ah, maravilhoso. Tu já leu o livro? Não li o livro. Puta, Paulo. Você não sabe o que você está perdendo. Não sei mesmo. Cara, o... O Stefan... É o Stefan Ambrosi, que é o autor? Não vou lembrar. Tuti, descobre pra mim o que é o autor. Acho que é o Stefan Ambrosi. Ele é o mesmo autor que gerou o livro, que é do Resgate Estudado Ryan. Caramba. Ele é não só o maior historiador de Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, como ele é curador do museu da Segunda Guerra dos Estados Unidos. Então, ele é um maluco que estudou Segunda Guerra como ninguém. Eu sou apaixonado por Band of Brothers. Nossa, eu sou apaixonado. Eu assisto todo ano, eu assisto pelo menos uma vez. E por quê? E porque as mensagens são muito fortes. E no começo, acho que do sexto episódio, ele fala assim... Aquele que sangrou nas trincheiras ao seu lado, que seja reconhecido como seu irmão. E, cara, você passa a dificuldade. É Shakespeare, você está ligado, né? É um pedaço de Shakespeare isso daí. Olha, obrigado. Essa palavra Band of Brothers é um pedaço de Shakespeare. Caramba. E é muito foda isso, né? Porque é... Acho que tem uma coisa muito poética, assim. Eu participei até de um podcast falando de Band of Brothers, do livro. Que dessa coisa de servir... É o Stefano Brosi. Maravilhoso. Recomendo demais você ler esse livro. Depois você lê e me fala se você gostou. Nossa, com certeza. E tem uma coisa poética, porque são pessoas que são do contrassenso. Acho que médico, bombeiro, policial, até mesmo exército trabalham no contrassenso. Eles estão correndo na direção... Do perigo. Daquilo que a gente está fugindo. E você se preparar física e mentalmente para você ir na direção do perigo, exige, às vezes, uma coisa quase filosófica sua, assim. É a mais, é moral, é ético. E aí você chegar na frente desse perigo e falar, não, à frente seguirei e não recuarei, não desistirei. Porque existe uma sociedade que depende dessa atitude a minha. A gente está vendo isso na Ucrânia agora. Porra, imagina se você está cercado para o russo, num país da Rússia, não é a França que está te atacando, sabe? É, porra, é a Rússia, sabe? Está ficando queijo em você. É, e também super conhecidos por desistirem de guerra, a França. É os loucos, é os noia que estão te atacando. É os caras que são famosos por, sei lá, estaligado, sabe? E você para e fala assim, não, mano, é meu dever estar aqui. É louco, né? Como é que é viver isso com essas pessoas? É apaixonante, cara. Porque você sabe que na vida eu acredito que você tem um propósito social e um propósito moral, né? E a satisfação é quando você consegue preencher essas duas coisas. Veja, quando eu falo com as pessoas, isso que me ajudou muito a rede social, sabe, Ed? Eu tenho essa possibilidade de cuidar aquilo que é um dos objetivos dos médicos, no geral, que é trabalhar a promoção de saúde. Eu consigo ter a rede social como uma forma de informar as pessoas para que, sabe, torne a vida delas mais simples e menos crítica em relação a exercício. Que tire determinados véus, que o cara não acha que ele precisa ser um milionário para ele ter uma rotina de treino, que ele precisa comer rabo do tatu da Tanzânia para ele conseguir fazer dieta. Que são coisas simples, mas que são feitas de forma meticulosa, né? E isso me ajudou a completar o meu compromisso social, o meu propósito social. Agora, do ponto de vista de propósito moral, é aquela coisa de saber que o fato de você, às vezes, seu último recurso vai fazer com que o nível de relação humana que você vai criar é muito mais verdadeiro. Eu acho que isso que é apaixonante na medicina. Você não vai mentir para o seu médico, porque se você mentir, você vai estar fazendo uma besteira, você está colocando a sua vida em jogo, né? Então, sabe, a liturgia do cargo do médico, ela tem quase uma coisa que é sagrada, que é o espaço do paciente. Então, quando ele senta na tua frente, ele senta para falar das dores dele, ele senta para falar da vida dele, ele senta para falar do sofrimento, ele senta não para tomar um café, não para receber um elogio, ele senta para falar, principalmente. E quando ele elege você para ouvir, porque ele confia em você, isso é uma grande honra. E, na verdade, o que o médico vende não é o tempo dele, não é a formação dele. Ele não vende saúde, porque saúde não é um commodity. E não existe um preço pré-estabelecido para consulta, porque, cara, às vezes você cobra o valor de uma consulta, sei lá, de um médico no hospital muito conceituado, tem consulta que é nove mil reais. E, ao mesmo tempo, esse mesmo médico, ele vai cuidar, às vezes, do segurança do prédio dele, que tocou na casa dele e falou, olha, eu estou com uma dor aqui, assim, assim, assado. Ele não vai deixar de cuidar dessa pessoa. O que o médico vende, Edson? O médico vende confiança. É aquilo que o paciente olha e fala assim, para esse cara eu posso me abrir, para esse cara eu posso falar. E é por isso que, quando a gente fala do segredo médico, do que é o sagrado de você estar num consultório, é justamente isso, esse ponto que a gente levantou. Opa, pera lá, você não pode usar o que é feito num consultório de forma a ampliar uma dor que esse paciente já tem. Então, acho que isso dá uma sensação, assim, de importância, que faz bem para a autoestima até da pessoa mais afetada por isso. Então, se você se sente de alguma forma ruim, um párea da sociedade, uma pessoa abaixo de alguém, você já fez a tentativa de ajudar uma outra pessoa? Faça. Porque muitas pessoas que falam comigo na internet, muitas pessoas que sentam no meu lado e elas falam, poxa, porque eu não sou assim, eu não sou assado, você está se sentindo não importante? Você não precisa salvar o mundo. É só você ajudar quem está do seu lado. Você vai ver só como você muda de opinião, você vai ver só como você descobre a sua relevância, você vai descobrir o seu papel na sociedade, você vai descobrir o seu propósito moral. É só ajudar, não precisa resolver a vida da pessoa, é só participar. Eu acho que é isso que, e por isso que todo mundo brinca de bombeiro, brinca de polícia, brinca de médico. Por quê? Porque está dentro do ser humano. A empatia por outro ser humano. O que a sociedade fez com o excesso de facilidade ou com o pouco valor das coisas, mas o alto preço, é transformar o que era empatia em comércio. O que era valor em preço. O que era amor em ódio. E o que era pra ser proximidade, distanciamento. Caralho, é um jeito muito bonito de resumir esse... É pragmático.